Provador Fashion pra vocês hoje, montaria, vamos falar dessa marca que a gente ama por aqui. Domingão, gente! Olha essa peça pra vocês arrasarem aí no almoço de domingo, vamos combinar, hein? Esse vestido em linha bordado, com shape mais retinho, tem detalhe de aviamento, olha, na lateral do vestido. Olha que lindo! Maravilhoso, né? Decote também, V, que dá uma valorizada. Zíper nas costas, olha a perfeição desse vestido no meu corpo, eu falo que eu sou modelo de prova da montaria, gente. Porque ele fica lindo! Essa peça tá uma graça, já é coleção de final de ano, né, gente? Pra gente viajar, pra ir no Amigo Secreto, pra você levar ele na mala de viagem, uma peça super elegante, sofisticada pra vocês. Vestido bem atemporal pra vocês, color block, com renda guipi, recortes inteligentes que valorizam a silhueta, gente. Ele tem zíper nas costas, caimento impecável no corpo, olha que lindo que ficou. E a combinação dessas cores que tá demais, né? Uma peça linda da nova coleção. Cambraia de linho, decote V com elástico pra te dar um caimento. Esse vestido vem com shape mais ajustado, babados, o comprimento dele é um pouquinho acima do joelho. Eu tenho 1,68 de altura, então pra mim ficou acima do joelho. Pra você que é menor, vai ficar um pouquinho mais comprido, gente. Ele é bacana que você pode usar com uma sandália mais baixa também. Esse tom, que tá super em alta, ele tem rendas entre meio também, em guipi, tingida no mesmo tom verde do vestido. Vestido em fio tinto, listrado, gente, risca de giz com verde, olha que lindo. Rola mais arredondada, botões. Temos uma manguinha com detalhe de transpasse. Aquela peça pra você usar bem verãozinho, pé na areia. Ele tem um detalhe de recorte também na lateral, ele é um pouquinho mais comprido atrás, tem bolso todo forrado, gente. Olha que graça essa peça pra você arrasar aí agora no verão. Viscose nessa estampa bem tropical, gente. Olha que lindo esse vestido. Ele tem um shape mais retinho, depois ele abre em nesgas, que eu amo, acho que fica tão elegante. Olha que roda maravilhosa a quantidade de tecido que tem aqui. Botões funcionais, manguinha com amarração e aquela peça pra você usar com o pezinho na areia, com o tamanquinho como eu fiz aqui. O verão, fala mais alto na montaria. Vestido, risca de giz, que tá muito em alta, gente, olha que lindo. Botões frontais funcionais, marias. Ele tem um detalhe nessa manguinha, tem um vazado todo delicado, fiz uma amarração, golinha apolo, gente. Olha que lindo, cintura com faixa com fivela. Esse tom que tá incrível, aquela peça fresquinha pra você usar de salto, de rasteirinha. Um vestido lindo da nova coleção. Vestido Copacabana, gente. Um grande detalhe de decote V, renda guipi, fazendo toda a finalização, botões frontais funcionais. Essa estampa que tá muito elegante. Cintura marcada com faixa cinto, ele tem bolso. Olha o caimento no corpo como tá incrível. E ele tem um recorte diferenciado, mais sereia, então tem nesgas. Ficou lindíssimo no corpo. Vestido agora pra vocês em fio tinto, nesse tom que tá uma graça dentro do candy color. Listras, gola, botões frontais funcionais, cinto que vem pra marcar a cintura. Ele tem uma fenda na lateral, gente. Olha que lindo. Bolso, manguinha com comprimento 3 quartos finalizada com elástico. Nesse tecido leve, ele é todo forrado. Olha que peça linda da nova coleção. Momento especial, pé de vestido especial, né, gente. Linha festa da montaria, trazendo pra vocês um vestido longo. Na verdade, um mid-max aí, né, com decote V. Temos renda até a cintura. Manga também com renda. Ele tem zíper nas costas. Olha o caimento dessa peça, gente. Ele tem uma assimetria com babados. Olha que movimento. Esse tom também que tá muito em alta, gente. Olha que peça especial agora aí pras festas de final de ano. Vestido pra vocês agora, nesse tecido que é nobre, né, gente. Um algodão bordado. Ele vem com shape mais retinho. Abre no sereia. Ele tem um decote mais quadradinho. Acompanha o cinto, a faixa. Que tem detalhe de ponteira. Olha que lindo, gente. E a cereja do bolo aqui é esse babado sobreposto. Olha que diferente. Eu achei super bacana. Ficou lindo no corpo. Ele tem zíper nas costas. E essa tonalidade que a gente ama por aqui. Demais, né, Brasil? Você que é moja, eu vou deixar um link pra você ser uma revendedora dessa marca que já conquistou o Brasil. Montaria. É só clicar.